Fala o diazo Caralho! Porra, esses caras conseguem pegar tudo. O que é isso? 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 Ah, tem que vir pelas costas, cara. Nunca vem do lado que eu tô olhando. Ah, pelo amor, cara. Não dá pra dominar, não. Tem jeito, não. Não, ah, tô indo sozinho direto. Matando um monte de cara, só que sempre dropa pelas costas. A carinha do nosso time passou reto pelo doar. Caramba, cara, velho, você... Ah, cara, pelo amor de Deus, mano. Nossa, o time é muito ruim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tô levando tiro de três caras, os caras só vai pra A, mano. Não, eles nascem em qualquer lugar, não, menos A. Vamos lá. 1, 2 e 9 Agora temos dois, a vantagem é nossa A gente está com todos os sargentes Não quis bater as coisas assim Precisão, ameaça chegando Estou jogando 2 e 10 Cante-os A gente fez um o nome A gente fez um imortação A gente, o que? A gente fez uma tragédia A gente fez um, mas eu vou entrar Foi um mangão A gente fez uma tragédia A gente fez uma tragédia Estou marcando um lado Agora a gente tá começando a spawn a Naná. Mas só 123 ainda Yuri, olha o tanto de tempo que a gente tá aí. Então. Olha tem cara aí Yuri. Olha mano. Não dá pra trocar da sniper velho. O cara vem aqui num doente. Porra velho, por que você veio das costas? Tem dois caras do meu time atrás de mim e ninguém mata, parabéns. Tem que correr lá pro alvo. A gente tem que fernezar os caras lá. Saber não. Tá pra vir no ar aqui. Tá pra vir no ar aqui. Tem uns quatro aqui. Falta só mais um pra mim ativar o Wilson e infernizar de vez esse doente. Ae, matei mais um, vou ativar o Wilson. Ah, o Yuri já tá usando o Wilson velho. Aí não dá pra me usar. Nossa, mas tem um cara no scoop aqui. Já ativei o foguetão. Ou ele com o jato, falei errado. Ativar o jato não há pra zoar esses caras. Cavaleiro, três, três apontos agora. Tira o terminal de usar o Wilson aí. Ah, ele não terminou não. Ah, ele não terminou não. Ele não terminou. Vai lá pro B, vai lá pro B, o Yuri. Tô matando todo mundo aqui no B. Com o doente do Wilson. Ah, eu morri. Tava com muita... Ganhamos já, nem vou conseguir usar o Wilson. Ah, o que é... Correio! Mano, ele não para de usar o Wilson, é que é retardar, né? Oh, eu matei muito o cara, você tinha que ver no Nala. Vou até salvar esse replay aqui, não quero saber.